Olá, bom dia! Setembro chegou e por isso a gente fala sobre a campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Saiba quais são os principais aliados da nossa saúde mental, entenda os efeitos da ansiedade infantil e veja ainda a importância do autocuidado e da autoestima para a nossa saúde. Tem isso e tem muito mais. Pode vir que o Sempre Bem já começou. Muitos estudos já revelam um aumento nos casos de depressão e ansiedade nesse período de pandemia. E é por isso que a gente começa o programa de hoje buscando descobrir quais são os principais aliados da nossa saúde mental. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Jamile Façanha, que é psicóloga, a Daphne Albuquerque, que é psiquiatra, e o Eduardo Shoa, que é gerente comercial. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia! Lembrando que nós estamos respeitando os protocolos de segurança e estamos mantendo o distanciamento. Quais são os principais gatilhos que podem gerar danos à nossa saúde mental? Bom, o excesso de trabalho, o acúmulo de funções, né? A vida profissional, a vida pessoal, ainda dentro de casa com filhos, acumulando muitas funções, as noites mal dormidas, a má alimentação, o sedentarismo. Quando a gente vai falar de saúde, hoje a gente fala da saúde como um todo. Então a gente não isola o que é saúde mental do que é saúde física necessariamente. Então se a gente está se alimentando mal, dormindo mal, sem fazer nenhum tipo de atividade física, com a vida cheia de fatores estressores, a chance de a gente desenvolver algum tipo de transtorno mental é muito alta. E a pandemia em si, ela pode ser considerada um gatilho? Com certeza. Existe o isolamento social, o medo do adoecimento. As perdas de pessoas próximas e o acúmulo de funções dentro de casa, com home office. Então são muitos atributos dentro do mesmo período, né? Muitas coisas estão sendo descobertas agora. Então esse indefinido está em torno de tudo que a gente está vivendo. E isso é um fator ansiogênico. E quais são as principais doenças que são relacionadas à saúde mental? Primeiramente, o transtorno de adaptação. É quando existe um fator estressor que gera sintomas ansiosos, depressivos. E quando a gente retira esse fator estressor, o problema se resolve. Temos os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos também. E a síndrome de burnout também pode estar inclusa aí. Pelo excesso do trabalho. Existe ali o excesso de cobrança, uma competitividade, uma carga horária extenuante, né? E aí gera alterações na atenção, na memória. Uma sensação de falta de realização profissional. O burnout, ele passa muito do estresse comum. Ele já é uma psicopatologia. E a pessoa começa a ter um certo nível de desligamento com o trabalho. Aquele trabalho que antes era o que mais empolgava. Era aquilo que tinha propósito na vida. Era aquilo que lhe definia. Vai perdendo o sentido. E quais são os principais sinais de que a pessoa está apresentando algum problema aí de saúde mental? O sono começa a não ser reparador. Começa a ter dificuldade para iniciar o sono. A pessoa começa a ficar desanimada. No caso do burnout, em relação ao trabalho, não tem disposição para o trabalho. Começa a interferir nas relações sociais também, porque a pessoa está sempre muito estressada. Pode ter alterações no apetite. Todo diagnóstico da doença mental passa por essa visão. Se tem prejuízos no ritmo de vida, nas relações. Não é só interno, né? Não é só interno. A gente está aqui com o Eduardo. O Eduardo teve um diagnóstico de depressão, né? Como é que identificaram que você estava com depressão? O que você estava sentindo? Ou se foi alguém da sua família? Como é que foi? Foi a minha família e no trabalho também. Eles perceberam que o meu rendimento tinha diminuído. A questão da felicidade de estar em casa e poder fazer coisas que você só pode fazer em casa. Como, por exemplo, dormir ou ter uma alimentação mais agradável com a família já não era a mesma. Isso foi no final do ano passado, é isso? No final do ano passado. E aí, logo em seguida, já veio a pandemia, né? Foi uma luta, né? No começo, mas, como eu sempre digo, você precisa dar o passo inicial. E foi graças a esse passo inicial que eu consegui manter a minha mente elevada, a minha mente saudável para poder passar pela pandemia. Então, foi a questão medicamentosa, foi ir ao psicoterapeuta. É preciso perceber, em comparação, você com você mesmo, como que você está e se naquele momento você está precisando de algum suporte. Essa rede de apoio que está em volta, com o que ela precisa se preocupar nesse momento, quando ela identifica que alguma coisa não está bem com um amigo, com um parente, ou até com um colega de trabalho? É observar as mudanças de comportamento, né? Então, às vezes, precisa ser chamado a atenção, precisa ser oferecido a ajuda, antes que a pessoa procure. Então, quem está do lado, começa a perceber essa mudança. Nossa, essa pessoa era mais animada, gostava de fazer tal coisa e agora não quer mais. Tinha tal tipo de comportamento e recuou. Gostava do trabalho, agora tem dificuldade em sair para trabalhar. Então, são pequenos sinais que você vai vendo a mudança, que podem ser sinais de um sofrimento psíquico. O que eu acho importante enfatizar é que, às vezes, você sofre e não sabe dizer o que é. E, por isso, banaliza, né? Acha que é uma besteira. Então, nomear esse sofrimento através de uma ajuda profissional, um psicólogo, psiquiatra, acho que você já começa a trabalhar melhor com a ideia, né? A gente chama isso de psicoeducação, saber o que está acontecendo. Eduardo, você descobriu que você estava com alguns sintomas e resolveu ir até um clínico de farma, foi isso? Correto. Foi uma grande surpresa para mim, porque, geralmente, quando você fala de farmácia, você não imagina que existe toda uma rede de apoio por trás e foi também uma peça fundamental. E aí foram eles que te sugeriram um encaminhamento para um psicólogo e um psiquiatra, certo? Isso, correto. Ela me deu o encaminhamento, a farmacêutica. Eu fui até o CAPS e fui lá onde eu fiz a lincagem da PagMenos, da Clínica e Farma, com o CAPS e foi aí onde começou tudo a dar certo. Aí você iniciou o tratamento. Isso. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Olha, é isso aí, viu? Se você precisa de ajuda e quer se informar mais sobre esse assunto, saiba que por meio do atendimento farmacêutico Clínica e Farma PagMenos, você recebe orientação e direcionamento de um profissional de saúde. Então, informe-se em uma PagMenos perto de você. E olha, problemas como ansiedade e depressão também podem acontecer com crianças, viu? Por isso, a família precisa estar atenta. E a nossa repórter Cris Campos tem algumas dicas sobre esse assunto pra gente. Olha só. É, se engana quem pensa que a ansiedade é só coisa de gente grande, de adulto, viu? As crianças também sofrem e muito com esse problema, principalmente no momento que a gente está vivendo agora de pandemia. Mas a ansiedade infantil pode acontecer antes, durante e depois de períodos assim. Isolamento, sentimento de solidão e agora, com a pandemia, até a falta de liberdade. Por isso, é preciso estar bastante atento aos sinais que as crianças dão. Não é isso, Tia Felícia? É isso, Cris. Vamos sentar? Como que funciona essa questão da ansiedade nas crianças? A ansiedade é algo comum a todos os seres humanos e é importante dizer que ela também é algo bom. É aquilo que nos impulsiona a resolver os nossos problemas. Mas quando ela se torna desadaptativa, ou seja, quando ela se torna disfuncional, ela traz alguns problemas. E nas crianças não é diferente. Então, por isso que é importante alguns sinais de alertas que as crianças nos dão. Como o nível de irritabilidade pode aumentar. Algumas disfunções no sono também. Era uma criança que dormia bem e que agora acorda antes do tempo, acorda no meio da noite. O choro fácil também. Inclusive, nós temos medicamentos naturais manipulados, que possuem a proposta do efeito ansiolítico e indutor do sono em crianças. Eu posso citar um que foi produto de uma pesquisa francesa, onde a proteína do leite, após tratada, ela demonstrou o efeito ansiolítico a partir de dois anos de idade. Você vai obter um sono de melhor qualidade, vai ter um relaxamento maior dessa criança. E também, quando aplicado durante o dia, pode-se perceber um estado maior de relaxamento, com menos ansiedade, menos picos de ansiedade. A questão também relacionada à atenção. As crianças começam a apresentar um rendimento menor em suas atividades, principalmente as acadêmicas. Ou seja, o nível de atenção e de percepção diminui nos quadros de ansiedade. O que eu mais sentia nela era o insegurança, quando ia sair de casa, quando derrubava um copo no chão, derrubava água, ela chorava muito. Qualquer emoção mais forte, ela ficava muito ressentida, ela tremia. Era um choro constante e ela não conseguia controlar a respiração. E como ela era muito nova, ela não sabia nomear as emoções. De imediato, é bom mudar algumas coisas na rotina dessa criança. Coisas que dão mais prazer a ela, coisas que diminuam, de certa forma, o nível de estresse dessa criança. Ou seja, o estilo de vida, melhorar a qualidade de vida, não só dela, mas do ambiente familiar. E conversar com ela sobre a emoção. É muito importante essa educação emocional. Você sabe identificar os seus sentimentos? Mais ou menos. Quando você tá feliz, você sente o quê? Eu sinto vontade de brincar. Quando você tá triste? Eu chamo minha mãe. Qual o sentimento que você mais sente? Alegria. E como que é a alegria? Eu brinco, pego a Mili, eu brinco com a Cora. A Cora é cachorrinha? É. E a Mili? É o unicórnio. É o unicórnio que tá aqui com a gente? É. E o que você mais gosta de brincar? De brinco. De boneca? Entre as coisas que ela mais gosta é a caixa mágica. Uma caixa simples e nela eu coloco diversas atividades. Nós trabalhamos o sensor e o motor. Eu coloco o objeto pra ela descobrir se é gelado, se é quente, se é frio. É um trabalho de união. A família, junto com o profissional, ele faz esse elo. É importante que no meio da casa, no contexto da casa, lugarzinhos de regulação emocional. Um pula-pula lá, livre, demanda. Às vezes um instrumento musical. Um lugarzinho tranquilo, da calma, onde a criança vai fazer aquele exercício de respiração. A gente deixa uma cabaninha que ela faz, que é o lugar de paz dela. Antes de dormir, ela tem os filminhos que ela mais gosta. O que a gente procura fazer, que eu acho essencial pras minhas filhas, é estar próximo. Ouvi-las. Entender o que elas estão sentindo, né? E aí tentar, junto com elas, desmistificar algumas coisas. Eu acho que é fundamental a rotina. Através disso, a criança tem como ver cada ponto que ela vai fazer. As atividades bem distribuídas durante o dia inteiro. E isso ajuda bastante na regulação da ansiedade. O brincar estruturado, dirigido, ele é educativamente necessário. Porém, o tempo da criança, dela elaborar várias experiências que ela teve, é muito importante. A criança saber lidar com esse tempo de não fazer nada, é a oportunidade dela criar nesse tempo. Eu tenho uma filha que descobriu nisso o desenho. Ela percebeu que nesse momento livre, ela vai rabiscando. Eu tenho outra filha que desperta muito nesse momento pra cozinha, né? Ela tem interesse em cozinhar. Ela gosta, ela gosta de testar. Nada melhor pra criança do que estar junto de criança. Uma alegria muito grande, né? Primeiro, o reencontro com as primas. E também com os amiguinhos primeiros, os amigos do prédio, do condomínio. Esses novos contatos sociais e de bem-estar, de saúde. Agora é importante a gente falar que a gente está no hall do play aqui do prédio, num momento de flexibilização onde todas podem brincar juntas. Qual o benefício que você percebe nisso? Ah, alegria, né? De estar próximas, né? De alguma maneira. A gente está vendo que vocês têm aqui jogos, mas eu quero saber o que você mais gosta de brincar, Laurinha. E... de boneca. De boneca. E você, Lala? Eu gosto muito também de brincar de boneca, mas às vezes eu tenho bola lá em casa, aí eu puxo a trânsula na casa e tudo bem. Você gosta de boneca e bola? É. Você, Tina? Eu gosto muito de jogar jogos, de cabuleiro. Você gosta de montar quebra-cabeça? Gosto. Então vamos montar? Gosto. Quem monta melhor? Eu. Quero ver, hein? Vamos lá. Essa é a Neymar. Então vamos mostrar, vamos ver. E isso é muito bom, traz uma ideia de vida normal, né? De... matando a saudade desse tempo que passou. É como a gente viu aí na matéria, cuidar da saúde mental tem que ser uma prioridade, não importa a idade, né? Obrigada, Cris. E agora está na hora do Fica a Dica. E agora está na hora do Fica. E agora eu tenho um recado para vocês. E agora é você que se preocupa com a sua saúde. É o novo serviço de telemedicina das farmácias PagMenos. Com ele, você garante o seu atendimento médico onde estiver, com acesso à assistência e a serviços de saúde sem sair de casa. É isso mesmo. Traz muito mais proteção para você e para a sua família nesse período de pandemia. É fácil, prático e rápido fazer a sua consulta online. Basta você acessar o site da PagMenos, fazer o seu cadastro ou ir até um consultório do Clínica e Farma e agendar os médicos que você preferir nos horários disponíveis para atendimento. Você realiza sua consulta online sem sair de casa e ainda pode receber atestados, solicitações de exames ou prescrição médica no site de forma digital. Muito bom, né? Não tem distância que separe o nosso cuidado por você. Com a telemedicina, garantimos o seu atendimento médico onde estiver, com acesso à assistência e serviços de saúde sem sair de casa. PagMenos. Com você, por você. No dia 10 de setembro, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, há uma ocorrência de suicídio. São 32 casos por dia. No mundo, ocorre uma morte a cada 40 segundos. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Por isso, a gente está aqui novamente com a Jamile Façanha, psicóloga, e com o Hugo Porto, que é coordenador do projeto Vidas Preservadas, para falar sobre o setembro amarelo. Bom dia, gente. Tudo bom, Hugo? Bem-vindo. Por que é tão importante a gente falar sobre o suicídio? Durante muito tempo, se falou que não devia se falar do suicídio, porque as pessoas copiavam aquele ato. Hoje, a gente entende que é preciso falar sim, mas de uma forma esclarecedora. Buscando com que aqueles indícios que podem ser vistos como uma forma de prevenção, a gente possa aproveitar para esse índice que você acabou de dizer não ser tão alto. Sim. E o que mais me surpreendeu é essa possibilidade de se evitar, de ser tão grande. 9 em cada 10 podem ser evitados. A gente tem uma cultura que leva ao discurso do suicídio ser visto como para chamar atenção, como besteira, como não é verdade. Se a pessoa está falando é porque não vai fazer. Tudo isso a gente sabe que não é verdadeiro. Muitas pessoas que chegam a uma tentativa ou realmente a um suicídio falaram, deram indícios. E normalmente tem alguns desses indícios que são comuns a todas as pessoas. O suicídio é uma pessoa que está em sofrimento. E isso é uma coisa que precisa ser observada. A gente tem uma hipótese, no senso comum, de que todo suicídio é depressivo. Não necessariamente. Existem várias patologias que podem aparecer e pelo menos 90% dos pacientes com depressão não têm ideação suicida. E aí é muito importante ter a rede de apoio, né? A gente sempre fala disso. Eu queria que você, inclusive, falasse um pouquinho pra gente, Hugo, como é que funciona essa rede de apoio aí do seu projeto Vidas Preservadas. O projeto, o programa Vida Preservada, antes de mais nada, ele é um hub de voluntariado. É um coletivo. A gente quer unir várias áreas do saber, do cidadão simples, da mãe, do pai de família. O Vidas Preservadas, que é um programa dentro do Ministério Público, como condutor, é uma forma de mostrar também um Ministério Público diferente. Nós não somos só um Ministério Público de responsabilização, de apontar dedo, de fiscalizar, mas somos de transformar e de sermos indutores de política pública. Política pública de saúde mental. Existe uma máxima que diz que um segundo pode mudar tudo. A gente sabe que se você mudar a trajetória de um íter-suicida, de uma atividade que iniciou, ele não retoma essa atividade imediatamente. Então, é preciso trabalhar com essa rede que é, sim, parte do setor público, do fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que são os CAPS. Acho que trabalhar também na escola, trabalhar também em cada uma das casas, na coletividade, na amizade. Como que as famílias, elas devem se comportar ao perceber que um parente está se comportando de alguma maneira, que está demonstrando aí tendências ao suicídio? Quanto mais a gente tem abertura para falar, para tratar sobre essas questões, mais a gente vai poder observar algo iniciando. Então, como você está, eu estou percebendo que alguma coisa está diferente, eu estou aqui para lhe ouvir, eu posso até não entender o que você está sentindo, mas tenta me explicar que eu vou estar disponível para empatizar contigo e tentar ver de que forma eu posso ajudar. Agora, na pandemia, houve um aumento do número de suicídios? A gente sabe, a doutora Karina Okajima, que é uma psicóloga que muito labora na questão do suicídio, ela fala dos 3Ds, o desespero, o desamparo e a desesperança. E a gente parece que nesse momento do isolamento isso se exacerbou. Nós tivemos um sobre-estresse, tivemos um fato inteiramente inusitado que levou à solidão, que levou ao luto, que levou, de certa forma, às incertezas econômicas de eventuais desempregos ou questões de contas a pagar. Então, esses fatores são fatores que estão associados ao fenômeno. E tem o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que agora em setembro fica muito em voga, as campanhas, onde as pessoas podem ligar para pedir ajuda. Isso vocês sentem que dá um resultado? É um parceiro importantíssimo o CVV, é uma acolhida. Eu estava há pouco falando com a doutora Jamile sobre a importância, por exemplo, da oitiva que o CVV permite. E, às vezes, você muda a trajetória com a possibilidade que alguém tem de contar, por exemplo, um capítulo de uma novela. Eu acho importante a gente valorizar o trabalho do CVV, né? Eles têm esse telefone, que é o 188, 24 horas, né? Para todo o país. Então, o CVV, ele tem um direcionamento em cada cidade de qual é o caminho. Então, tanto aquele paciente que está em sofrimento e está precisando ligar para conversar com alguém e pode entrar em contato com o 188, como os familiares que querem uma orientação sobre que conduta assumir nesse momento. Existem outras experiências também que estão sendo vistas e agora com essa transformação digital possível por meio das plataformas, enfim, a pandemia acelerou uma coisa que a gente já tinha, mas não era da nossa cultura, que é o atendimento remoto, a telemedicina, o teleatendimento psicológico, que precisa ser realmente procurado. Eu acho que, no caso de a gente entender melhor, sempre trazer também um olhar do profissional, porque a gente qualifica nossas ações. Isso, muito obrigada, viu, gente? E olha, quem também vai falar sobre Setembro Amarelo é o padre Reginaldo Manzotti. Olha só. Este mês, o mundo se volta para a causa do suicídio. E as estatísticas são alarmantes. A cada 40 segundos, alguém, em algum lugar do mundo, tira sua própria vida. Quase 800 mil pessoas morrem por suicídio, todos os anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É devastador pensar que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas de acidente de trânsito. Pessoal, estamos no Setembro Amarelo, mês que marca a campanha de prevenção ao suicídio. E precisamos falar sobre isso diariamente. Recebo partilhas dolorosas de jovens com desejos de morte, apresentando desequilíbrio, sofrendo de depressão, tristeza e desânimo. Vivendo, de fato, noites escuras, gritando silenciosamente por socorro. E cabe a nós acender essa luz amarela, que ilumina a vida e aumenta a esperança de milhares de pessoas pelo mundo. É muito difícil identificar os fatores e sentimentos que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Mas, o que posso afirmar é que, além do atendimento realizado por médicos e especialistas, a rede de apoio espiritual é essencial como fator de proteção ao suicídio. A pessoa que está em uma crise suicida se percebe sozinha e isolada. E, neste momento, é preciso perder o medo. Medo de se aproximar e, sim, oferecer ajuda. Faça parte deste movimento pela valorização da vida. Sejamos luz para quem vive no escuro. Sejamos amor àqueles que hoje são solidão. Sejamos segurança àqueles que hoje perderam o chão. Em um mundo de dor, ofereça amor. É isso aí. O amor é sempre o melhor caminho, né? Muito obrigada, Padre Reginaldo. E agora está na hora de um quadro que adora cuidar de você. É o Beleza Express. Roda aí. Oi, gente. Eu sou a Marina Marques. E eu vim falar sobre um tema que a gente ama, cuidados com a pele. E também vou falar um pouquinho sobre os cuidados que eu tenho com a minha pele durante a noite. A limpeza com a pele é super importante e eu sempre começo por aí. E um produtinho que eu sempre começo a limpeza da minha pele é a água micelar. Porque ele remove maquiagem até a prova d'água. Tira aqueles resíduos até mais resistentes. E ele ainda hidrata a pele. É super importante esse passo a passo da limpeza. Agora um produtinho que eu adoro. É a loção adstringente. Também para a limpeza facial, tá? E tem um detalhe. Eu gosto de passar sempre nas áreas oleosas. Como a minha pele é mista, eu evito passar nessas áreas mais ressecadas. Então geralmente eu passo nessa região da testa e do lado do nariz. Ela é ótima. Ela também deixa aquela sensação de pele limpa. E depois a loção adstringente. Outro produtinho que eu adoro usar também para a limpeza da pele. É a espuma de limpeza facial. Porque ela limpa profundamente. Então realmente não fica nenhum resíduo de sujeira na pele com ela. Eu gosto de usar na parte de hidratação. Eu começo hidratando pelos olhos. Esse creme aqui, ele é um creme de contorno para os olhos. E ela realmente faz uma hidratação intensiva nessa região. E tem um toque seco e uma absorção super rápida. E para finalizar essa parte de hidratação, eu adoro dormir com esse creme aqui. Porque ele é específico para a noite. Ele é anti-sinais. E também tem vitamina C. E ele ainda deixa aquela sensação de pele super viçosa, sabe? Eu adoro acordar com essa sensação de pele hidratada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não tem mais desculpa para começar o seu skincare. Esse passo a passo aqui não leva 5 minutinhos. Até a próxima. A Nivea Sun tem uma novidade para você. São os novos protetores Nivea Sun Beauty Expert. A linha facial apresenta 3 produtos. Todos com fator de proteção solar 50 e aprovados dermatologicamente. Tem para a pele oleosa, que controla a oleosidade dos poros e proporciona efeito mate. A sua fórmula, além de oil-free, contém ingredientes capazes de absorver o óleo facial. Tem também para peles de normal a seca, com toque de seda e coenzima Q10, substância antioxidante que combate os radicais livres e protege as células contra o estresse oxidativo. E tem o protetor facial com cor. Novidade que se adapta e uniformiza cada tom de pele e pode substituir a base comum, preparando a pele para a maquiagem. Sua fórmula possui ativos hidratantes como a glicerina. Conheça toda a linha Nivea Sun Beauty Expert. Ela está disponível no site e nas lojas da PagMenos em todo o Brasil. Há quem diga que a autoestima é o sistema imunológico do nosso cérebro. Por isso, manter a autoestima elevada significa também manter a nossa mente saudável. E a nossa repórter Cris Campos mostra agora a importância de buscar o nosso próprio padrão de beleza. Não é isso, Cris? É isso mesmo, Bruno. O padrão de beleza é individual. Olhar para nós com mais cuidado e procurar fazer o que nos deixa bem desenvolve o nosso próprio bem-estar, tanto físico quanto mental. E não pensem, gente, que é sempre estar bem e feliz, não, viu? Os momentos de tristeza também chegam, as dificuldades estão aí, mas a diferença está justamente na busca por soluções. A Fá sabe bem disso. Quer ajuda? Obrigada, Cris. Eu consigo. Eu consigo. Essa é uma palavra-chave. Tanto a saída quanto a chegada em casa dela, assim como todo o resto da rotina, é feito assim, com muita independência. Eu gostei muito da palavra que você falou, eu consigo. Às vezes a gente se limita, né? E diz o não antes de tentar. Sim, muitas vezes eu também dizia isso pra mim, né? Até vir mesmo a autoaceitação, né? Você tem uma lesão na medula, é isso? É, é uma má formação congênita, que foi durante a gestação. E aí você fez de um limão uma limonada e hoje a cadeira de roda é um orgulho pra você? Até porque é ela que me leva, né? Pra conquistar todos os meus sonhos, eu dependo dela. Agora fala pro pessoal por quê. Você é? Sou para-atleta e modelo. Para-atleta e modelo. Eu tô vendo aqui, posso pegar? Claro. Você lembra de quantas competições você já fez? Competições, não. Porque eu tenho 13 anos de esporte, né? Mais de 200 medalhas. Sou 24 vezes recordista brasileira. Consegui realizar o sonho das Paralimpíadas no Rio 2016. E eu tô agora lutando pra conquistar do Tóquio ano que vem. O que que as suas medalhas significam pra você? Elas mostram que eu não preciso ser empurrada pra conquistar cada uma delas. Que cada uma delas eu conquistei com o meu próprio suor, fazendo sozinha. Como que o esporte entrou na sua vida? Surgiu num centro de reabilitação SARA, que eu cheguei lá com... Bem doente mesmo, fragilizada. Emocionalmente também. E aos 19 anos eles me colocaram pra fazer o basquete. E um ano depois eu fiz corrida de rua. E tô até hoje. A partir do momento que a gente se aceita, se enxerga, e se olha com mais compaixão mesmo, aí as coisas fluem melhor. Até a partir disso, da aceitação dela nesse novo ciclo da vida dela, fez com que ela se enxergasse como uma atleta que de repente ela nem tava se enxergando antes, né? E descobri que me cuidando, eu tava não cuidando somente de fora, mas também interno. Porque não é como as pessoas me veem, mas como eu me sinto. O autocuidado, ele reflete várias atitudes que a gente tem em prol da gente mesmo. Então eu consegui enxergar a nossa beleza, consegui enxergar as nossas potencialidades, consegui enxergar o quão dignos de amor nós somos. Então eu consegui se valorizar. Gosto de me maquiar. É hidratante, perfume. Amo tudo isso. Tudo isso é o que eu sou, é o que me faz ser a far. Eu acho que a beleza também trouxe uma outra profissão, né? Você é modelo. Sim, modelo. O que significa isso pra você? Um novo mundo. Por muitas vezes eu achei que o mundo era só daqueles que não eram deficientes. Ver que ela está se cuidando, ver que ela tá feliz, satisfeita, em paz com o corpo, ela assume até uma postura inspiradora pra outras mulheres. Que recado você dá pras outras pessoas que, assim como você, também tem algum tipo de limitação, alguma deficiência, mas não lidam tão bem, não são tão bem resolvidas como você? O primeiro passo é pedir ajuda. Se cercar de pessoas maravilhosas, que graças a Deus hoje eu tenho. E colocar a cara tapa mesmo. Se sair perfeito ou não, se não for do jeito que é pra ser, vai ser do seu jeito. Você vai encontrar um jeito ideal pra você conquistar. É, gente, agora eu já tô aqui na casa da Maria, porque a gente vai conhecer uma outra história. Maria? Oi, Cris, tô aqui. Oi, tudo bom? Tudo. Vamos sentar um pouquinho? Vamos. A Maria, a gente tem 28 anos e 1,17m, né Maria? É. Mas o tamanho da sua altura nunca foi problema? Eu tive problema na parte da adolescência, mas hoje, graças a Deus, eu sou muito bem resolvida. Minha mente não me mostra diferente de ninguém, eu só não tenho a mesma altura que qualquer outra pessoa tem. Eu tenho um tipo bem raro de nanismo. Displasia diastrófica. Se você sentar do meu lado, você percebe que a altura do meu tronco é a mesma que a sua. Vamos ver. Ó. É verdade. O tronco é igual, é só encurtamento dos membros inferiores e superiores. De braços e pernas. Mas isso não te limita? Não. De jeito nenhum. Às vezes tem muita gente que tem dó, que tem pena, mas não precisa disso. A gente tem um exemplo de superação e um exemplo também aí de uma autoestima excelente. Qual é o seu padrão de beleza? Vixe. É ser você. É, ser eu mesmo. Apesar de ser completamente diferente, eu procurei sempre nunca ser igual a ninguém. Inclusive, a Maria, gente, anda a cavalo. Como é que é isso? Você tem nos animais essa questão de trazer uma aceitação melhor pra você, de não ter o seu limite, de se sentir bem, se sentir livre? Como é que é essa relação com o cavalo? A minha égua, digamos que é o meu ponto de paz, equilíbrio e liberdade. Em cima dela, eu sinto que eu passo tudo. O carro também é outro ponto forte. Você dirige um carro adaptado, automático e que você se sente completamente livre. Foi a porta da minha liberdade. É um carro normal, como qualquer outro. A única coisa que tem é uma extensão de pedal que se encaixa no pedal do carro e uma almofada embaixo de mim. Qual é o segredo da superação? Coragem. Coragem. Você acha que o autocuidado é uma chave importante pra autoaceitação? Com toda certeza. O que você gosta de fazer? Eu procuro sempre estar bonita, estar de unha feita, cabelinho arrumadinho, sobrancelha. Tentar ser feliz o máximo que puder e encarar seus medos. Porque a limitação tá aqui, ó. Pois é, é muito importante não se comparar com os outros, né? Afinal de contas, a gente é o único e a gente tem que se gostar do jeito que a gente é. E agora tá na hora das ofertas da semana. Mas, ó, presta atenção porque vai aparecer um QR Code como esse aqui do lado na sua tela. E é só você apontar a câmera do seu celular pra ele pra ser direcionado pro site da PagMenos. E lá tem ofertas super especiais pra você aproveitar. Olha só. Gente, eu tô aqui com a Marina Marques pra falar do Festival Beleza Brasil. É muito bom a gente cuidar do nosso visual, né, Marina? Muito bom. Principalmente quando a gente encontra os produtos que a gente quer por preços baixos. Fica melhor ainda. Pois é, gente. São super descontos pra você arrasar no cuidado e nos elogios, né? É só você acessar o site ou passar na PagMenos e aproveitar as promoções. E aí, bora aproveitar? Bora. Então vamos. Leve 3, pague 2 no desodorante Nivea. Leve 2, pague 1 no desodorante Gillette Hidragel. Nossa, é pra economizar de verdade, hein? Na compra do Cetaphil hidratante, loção, creme ou Advanced, ganhe 70% de desconto na segunda unidade. Nossa, eu não vou perder essa prova por nada. Gente, presta atenção nessa dica. Na compra de um shampoo ou condicionador Herbal Essences, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Nossa, tá muito barato. Vamos aproveitar. E não acabou não, viu? Qualquer um desses produtos genanos sai por apenas R$ 39,90. Bom demais, né? Maravilhoso. Eu já fiz as minhas compras. E você, tá esperando o quê? Pra ficar ainda mais bonita e se cuidar com as super ofertas do Festival Beleza Brasil. Acompanhe essas e outras ofertas na versão digital e acesse onde você estiver. Se preferir, receba em casa com frete grátis acima de R$ 150,00 ou então retire na loja em até uma hora após a confirmação do pagamento. Vem ser feliz na Pague Menos. Pague Menos. Com você, por você. Conheça agora o super lançamento da Neutrodina. É a água micelar Neutrodina Hydro Boost, que oferece sete benefícios em um só produto. Ela limpa, demaquila, inclusive removendo a maquiagem à prova d'água, hidrata, revitaliza, tonifica, reequilibra e suaviza a pele. Possui uma fórmula única, com ácido hialurônico, além de uma composição suave que respeita o pH da pele e não danifica sua barreira natural. Isso faz com que a pele não produza oleosidade como mecanismo de defesa. Se você busca uma pele limpa, livre de oleosidade, purificada, suave e com poros menos visíveis, experimente a nova água micelar Neutrodina Hydro Boost 7 em 1. Toda a linha Neutrodina você encontra no site e em uma Pague Menos perto de você. E o programa de hoje está terminando, mas vale lembrar que setembro é o mês da campanha pela vida, mas a gente tem que se cuidar e tem que cuidar do outro durante o ano todo, né gente? E ó, se vocês quiserem rever alguma matéria ou algum quadro do nosso programa, é só entrar nas nossas redes sociais que todo o conteúdo do programa está lá, viu? Aproveita também e entra no nosso portal, tem a revista Pague Menos, sempre bem, com muitas informações, esperando por vocês. No programa da semana que vem, a gente vai falar sobre a relação do nosso peso com a nossa saúde. Não perde, hein? Eu te espero, uma boa semana e até domingo que vem. Tchau, tchau! Sempre Bem, oferecimento Colgate. Siga sorrindo! E Sustagem Adultos Mais Fit, o complemento do seu dia a dia.